Vídeozinho de hoje eu vou falar dos aviões que estão voando no Irã, das companhias nacionais do Irã, tá? Não os que vão para o Irã, pelo amor. Tem muitas companhias no país, a principal delas é a Iran Air, que mudou de nome em 1961. E hoje, basicamente, a frota é composta por Boings muito antigos, Airbus, alguns novos, mas arrendados de outras operadoras, não são exatamente novos. Tem Boeing 4.6, tem Fokker, tem MD, eu vou te contar nesse vídeo aqui. Eu já falei em vídeo aqui por que acontece isso, por causa das sanções americanas que não podem vender aviões para as companhias iranianas. Isso lá depois de 1979 da Revolução. Eu fiz uma viagem pelo país, foi muito legal, mas eu não tive oportunidade, infelizmente, de conhecer a aviação daquele país. Bom, é... o que eu ia falar agora? Eu esqueci. Além dos fatores dessas sanções aí, a Airbus também acabou entrando a jogada e eles não conseguem comprar novos aviões. Só que tem algumas companhias aí que estão operando algumas aeronaves aí, mas é uma pesquisa muito mais profunda que eu tenho que entender para contar para vocês. O que que interessa nesse vídeo? Vamos falar então da frota das companhias iranianas para você ver que curioso. Então, bora lá! Sempre também lembrar da data do vídeo, que é importante. Vamos começar então pela Iran Air, que ela está operando aí 13 ATR-72, 8 Airbus A300, 2 Airbus A310, 5 Airbus A320, com uma média de 24 anos de uso, tem um A321, 2 A330, esse é curioso, tem apenas 5 anos de uso. Tem um Boeing 747, cargo, com 30 anos, 4 Fokker 100, com 27 anos, e ainda tem 2 MD-80, com 28 anos de uso. Uma outra companhia grande, a Mahan Airlines, ela está operando aí 6 Airbus A300, com média de 28 anos, 8 Airbus A310, com média de 29 anos, 5 A340-300, com 22 anos de uso, 7 A340-600, com 16 anos de uso, tem um 747-300, com 33 anos de uso, e tem 10 by 146 Avro RJ, que são derivações aí, variantes. A Iran Aseman Airlines, que recentemente, esse ano aí, fez o último voo comercial com o Boeing 727, hoje ela está aí com 4 ATR-72, com 22 anos de uso, 6 A320, com 26 anos de uso, 1 A340, com 27 anos de uso, 4 737-400, com 27 anos, E 9 Fokker 100, com 26 anos de uso, Zagro Airlines, ela tem 1 A319, com 22 anos, tem 7 A320, média de 24, 2 A321, com média de 16, 6 MD-82, com 31 anos, e 3 MD-83, com 29 anos. A ATA Airlines, tem 3 A320, com uma média de 26 anos. Bom, eu não vou falar média aí, agora você já sabe mais ou menos qual vai ser a média de cada aeronave, porque tem algumas companhias pela frente aí. Então vamos continuando aqui pela ATA, tem um 737-300, ATA Airlines, tem um 737-300, tem 3 737-500, e tem um Donier 328. ATA Airlines, que voou 1707 até pouco tempo atrás, hoje ela tem 2 737-300. Karun Airlines, olha só, só de Fokker, ela tem 4 Fokker 100, com 25 anos, e 5 Fokker 50. Acredite, Fokker 50, mas ele não é tão antigo não, 27 anos de operação. ATA ATA Airlines, também tem Fokker 50, são 6 unidades. Tem um MD-82, e um MD-83. A IRANA Artur, tem 2 A300-600, 1 A320, 4 MD-82, e 1 MD-83. ATA BAN Airlines, tem 1 A310, 1 737-400, 1 75-7200, 1 BAI-146, e 5 MD-88. A Merage Airlines, tem 2 A300-600, 2 A319, e 1 A320. Essa eu nem sei falar o nome, tá na legenda, nem o nome da companhia. Tem 4 Airbus A300-600, 3 A320, 6 BAI-146, e também tem Fokker, 4 Fokker 100, e 4 Fokker 50. A Caspian Airlines, tem 3 Boeings 737-400. Tem um 747-200 cargo, com 41 anos de uso, e mais 6 MD-83, com 25 anos de operação. E a última aqui, para terminar nossa lista, a Kish Air. Ela tem 1 A320, 2 A321, 2 Fokker 100, 4 MD-82, e 3 MD-83. Curioso, não é verdade? Bom, isso também acabou resultando em muitos acidentes nos últimos anos, mais de 1.500 mortes nos últimos 25 anos, dentro da aviação iraniana. Isso é um número muito grande, se for falar em avião. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Você já chegou a voar em alguma companhia iraniana, mesmo que não tenha sido dentro de Irã? É, apesar que você, para voar em companhia iraniana, você tem que voar para o Irã ou saindo dele. Já vou, deixa aqui nos comentários, ou se você gostaria de voar também, também deixa aqui nos comentários. Sugestões para os próximos vídeos, gente. Aquele abraço. Tchau.